Vai decidir vaga na final sem um atacante de área. Parece um absurdo, né? Mas com o Juninho dispensado, André negociado e Rogério machucado e Leandro Banana indo embora, o técnico Nelsinho faz mistério da escalação do esporte para o jogo contra o Central daqui a pouco, às 9h45 da noite em Caruaru. Aí nós vamos... é o monstro, né? Ô rapaz, o monstrinho assustou a criancinha naquela reportagem anterior, vocês viram, né? O filho do goleiro Bruno. Ficou assustadinho o bichinho. Solta o monstro aí, vai. Vem cá, fala aqui para o tio. O que seria do futebol sem polêmica? E o que seria da polêmica sem juiz de futebol? Erros, acertos, debate. O senhor vai me derrubar também? Ele está ali. Eu vou fazer igual a hora de Pernambucano. Só quem vai pegar essa imagem é a Câmara que está aqui. Vou dar um ferro para o senhor passar depois, viu? E o clima vai esquentando quando o campeonato vai afunilando. Hoje, então, já tem semifinal do Pernambucano. Central esporte em Caruaru. Mas atenção, a arbitragem é toda de fora. E da FIFA. Eu não comparo o árbitro, por exemplo, de São Paulo ou de Pernambuco ou de Minas com de Pernambuco. Eu acho que a única diferença que eu vejo aí é que ele tem uma credencial que é um árbitro FIFA. Então, eu acho que isso aí é importante para essa reta final. Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, sopra o apito. Torcer para que ele não tire o brilho da partida. Central esporte prometem fazer um jogo disputadíssimo. Na primeira fase, também, Caruaru deu empate. Aquele jogo, tanto o esporte como o central, estavam no início da temporada. Não tinham conseguido adquirir um ritmo de jogo ainda. E por isso que eu acho que esse jogo pode ser bem melhor na questão técnica, na individualidade dos jogadores. E é um jogo que vai disputar-se a vaga para a disputa do título. Esta noite, o esporte entra desfalcado no ataque. Sem Rogério e sem Leandro Pereira. Os dois machucados. Boa notícia, Everton Felipe foi relacionado sim. O meio de 20 anos passou os últimos seis meses se recuperando de lesão no joelho. Voltou a treinar livre no fim de semana. E vem muito a calhar nesta reta final de estadual. Bom, ele está trabalhando com o grupo já faz alguns dias. Ele tem demonstrado uma evolução, tanto na parte técnica, na parte física também. Ele tem trabalhado bastante. E o que a gente percebe nele é que é muita vontade de participar. Então, é um jogador que a gente tem olhado ele muito atentamente para, na hora certa, aproveitar. Nelsinho Batista não confirma a equipe titular, mas cobra atenção e principalmente postura do time rubro-negro. Dentro dos 90 minutos, você se encontra em diversas situações. e às vezes ofensiva, defensiva, mas o importante é que nós não vamos perder o padrão do grupo.